A partir desse momento, pessoal, a gente vai voltar um pouquinho mais no tempo pra gente poder repassar a trajetória que fez hoje de você essa mulher tão linda, tão poderosa, esposa, filha, mãe, uma pessoa que é admirada por muitos, né? Já foi julgada por tantos, mas que acabou calando a boca de muita gente quando se tornou uma das maiores apresentadoras do nosso país. E é por isso que uma história, Adri, como a sua, ela tem que ser contada, tem que ser recontada, mas, acima de tudo, uma história como a sua não pode passar em branco aqui no nosso Hora do Faro. Então, a partir de agora, você de casa vai se emocionar junto com Adriane Galisteu, porque começa agora a linha do tempo da Adriane. Ai, meu Deus! Ai! Adri, bem-vinda ao seu túnel do tempo. Além de talento e carisma, uma coisa que a Adri tem de sobra é história pra contar. E eu vou começar aqui, porque essa trajetória, ela não podia começar em outro lugar. Essa trajetória, Adri, ela vai começar no bairro da Lapa, em São Paulo, aonde Adriane Galisteu nasceu e cresceu ao lado das pessoas que ela mais ama na vida. Vamos ver. Gente de Deus, meu avô, meu irmão, minha mãe linda, meu pai, tão difícil essas fotos. Que legal que vocês conseguiram isso. Minha avó, meu amor da minha vida, avó Agnes. Ó, meu irmão na praia, ó, meu Deus, meu avô, Xandor. Ó, que bonitinha. Tá apaixonada por essa minha avó. Ó, minha mãe aí, ó, gordinha. Olha, eu tô com saudades de vocês, porque nessa pandemia a gente não tem serviço do mundo. Mas tudo vai passar, se Deus quiser. E eu tô com muito, muito feliz, tô muito feliz de você começar na Record novamente. Gosto muito da Record e gosto muito de você apresentando programas. Eu acho, não é porque você é minha filha, mas eu acho que você é muito boa. Ó, amor. Olha, muitas felicidades, muito sucesso, é o que eu espero. E um beijo pra vocês. E aqui, meu amor, meus amores. Linda, te amo, mãe. Ai, gente, vocês vão me fazer chorar, caprichei tanto na maquiagem. Na verdade, eu tenho certeza que essas pessoas aqui ensinaram Adriane Galisteu, logo desde pequenininha, o que era amar de verdade, né? Sem dúvida. Ema, sua fiel escudeira há tantos anos, seu pai Alberto, né? Que faleceu quando você tinha 15 aninhos. Falo que a minha turma toda tá lá em cima. Pois é. E eu fiquei com a minha mãe aqui, com a minha tia Irene, né? Que não tem filhos, então nossa família ficou muito pequenininha. E minha mãe, ela é o meu porto seguro. No auge dos meus 48 anos, eu digo que ela continua sendo minha mãe, me dando bronca, como se eu tivesse 15. E eu adoro que ela exerça esse papel de mãe. Como vó, ela é maravilhosa. Como mãe, ela é brava pra caramba. Então, pra ela falar isso, ó. Filha, eu gosto de você como apresentadora. Porque assim, ela sempre tinha uma crítica pra fazer, sabe? Assim, acho que você podia ter ido melhor ali. Acho que você falou muito rápido aqui, que eu não entendi. Coisa de mãe, né? Minha mãe nunca foi mãe de mis, assim, de ficar me aplaudindo. Mas ela sempre foi o amor da minha vida. Mãe, eu te amo muito. Obrigada por você ter estado sempre do meu lado, nos piores e nos melhores. O seu colo é o melhor colo do mundo. Você sempre lidou com grandes perdas, né, Dri? O teu pai, o teu irmão também, né? Como é que faz pra seguir a vida com tanta perda? Você sabe que quando as pessoas falam do meu jeito, que eu sou muito assim, tô sempre rindo. As pessoas, às vezes, acham que isso não é verdadeiro. Acham que eu tô sempre muito feliz, muito disponível, muito... Porque você me conhece há muitos anos, eu sou uma pessoa positiva. Eu gosto da vida, mas eu acho que eu sou assim porque sofri demais, porque perdi demais, porque foi duro demais. Então, quando é duro demais, e quando a gente perde quem a gente mais ama fora de ordem... Eu perdi meu irmão com 28 anos. O Ayrton morreu, ele tinha 33 anos. Meu avô mesmo, morreu há 73 anos, todo mundo muito jovem. Meu pai tinha 54 anos quando ele morreu, eu tinha só 15. E aí, é muito fora de ordem, muita perda rápida. E você acha que você não vai conseguir chegar muito longe. Eu olhava a minha vida e falava, gente, o que eu posso querer? Eu não tinha nem como almejar muita coisa, sabe? Então, quando realmente me caiu a ficha que eu conquistei, realmente eu sou uma mulher agradecida à vida e a Deus. Vamos seguir porque a história tá só começando. Ai! A gente tem aqui agora mais da tua história. Esse túnel do tempo que tá só começando. E foi ainda na infância, gente, que começou a trajetória de sucesso de Adriane Galisteu. Quando ela decidiu que ela queria ser artista, sabe com quantos aninhos, pessoal? Nove aninhos. Mas aí a coisa começou a ficar mais séria mesmo, né? Poucos anos mais tarde, com o grupo O Meia Soquete. A Adri cantou no Meia Soquete, na época que eu cantava no dominó. E tem uma figura que lembra muito bem dessa época. Vamos ver. Vamos receber diretamente de São Paulo. Bom, falar da nossa amiga Galisteu sempre é um prazer. Mas eu tenho dois assuntos importantes aí pra mencionar da nossa grande amizade. Foi na época, em 1978, na Bandeirante, ela cantava o Dela Meia Soquete no programa de Quaterra de Sacrinha. Fazia um grande sucesso. E nós ficamos grandes amigos como são até hoje, entendeu? A nossa amizade sempre vai ser eterna. Volta pra mim Você não quer que eu fique só Serem feliz Gatinho trançado Você me conquistou Menino lembado Seu beijo arrefiou Estou aqui pra falar da Adriane Que eu conheci Adriane, não Adriane Galisteu Eu amo você de paixão Independente de a gente ter uma relação de família Mas uma coisa Tem uma coisa que eu me emociono demais Foi quando eu perdi a minha mãe E você me ligou Eu tava indo com ela pro hospital E você imediatamente foi pro hospital Você não saiu do meu lado Você passou a madrugada comigo E isso eu não vou esquecer nunca Te amo meu amor Um beijo grande Me te amo, Nelsinho Meu companheiro aí, Nelsinho De grandes jornadas Desde sempre Há muitos anos, né? De muitos anos De assessor a amigo De amigo a faz tudo De faz tudo Tá do lado Uma figura que A gente tem muito respeito Profissionalmente Pessoalmente Um menino que também mora no meu coração Que ele falou a verdade Eu conto com ele Sabe uma pessoa na vida Que você Se eu ligar pra ele agora E falar Né? Eu preciso que você faça Ele vai dar um jeito Ele vai fazer Então A gente vai com o tempo Conquistando pessoas E colocando pessoas na nossa vida Tão importantes, né? Que a gente conta com as pessoas Isso que ele falou da mãe dele Eu sempre tenho muito cuidado com as mães Desde sempre Porque eu zelo muito pela minha mãe Pela importância dela E assim Falo isso pras pessoas, sabe? Cuide da sua mãe Cuide, fique perto Cuidar significa dar um beijo Dar um abraço Agora com essa distância que a gente tá vivendo Um telefonema Um face Um eu te amo todos os dias É... Às vezes com a correria do dia a dia Com a nossa vida A gente passa por cima das coisas Como um trator Mas Mãe É mãe E é uma E quando ela não tá Eu não quero nem imaginar o tamanho da falta E ele mostrou um lado da Dri Né? Que a gente não conhecia Esse lado humano Esse lado da amiga Esse lado da pessoa Que faz qualquer coisa Né? Por quem ela ama Por quem tá com ela Agora Você cantou no programa Do Chacrinha Bota o cabelo Da Adriane Galisteu Como é Anos 80 de lascar Em cabelo Laço E você foi Por que que você não seguiu na música? Ela cantou no Meia Soquete Gente Por que que você não virou A cantora Adriane Galisteu? Eu vou dizer um negócio pra vocês Antes do Meia Eu cantei no trio O Chispitas Montado pelo Silvio Santos Eu cantava a trilha da novela Chispita Que era uma novela mexicana Mas aí não tinha TV Era a minha época Aí não tinha TV Mas eu cantava no domingo no parque Meu Deus Ganhava Monarca e Tênis Montreal Meu Deus Eita Eu esqueço Tá pegando fogo Eu não era nascido Eu não lembro, Dri Eu não lembro, sabe? O meu coração tá pegando fogo Tinha 10 anos de idade Tá pegando fogo Por que que você virou apresentadora e não cantora? Eu cantei até os 17 Mas eu sabia que o meu negócio, eu brincava em casa, eu tinha uma escova azul de plástico Que era o meu microfone Então eu gostava de entrevistar as minhas bonecas, de entrevistar a minha vizinha Enquanto todo mundo brincava de professor, eu brincava de entrevistar Era um caminho, eu sabia na minha cabeça, eu tô aqui na música Tô aqui cantando no programa da Xuxa, da Mara Maravilha Na época era nos programas da Hora do Capeta, do Serginho Malandro Serginho Malandro, Hora do Capeta Do Chacrinha, do Bolinha Tinha tantos, Raul Gil, nosso grande Raul E eu pensava assim, pô, mas um dia eu vou estar ali, ó Apresentando esse conjunto Eu tava cantando aqui, mas tava de olho no microfone do apresentador Que legal Eu tinha isso dentro de mim, de alguma forma Eu não sabia como isso ia acontecer Mas que eu brincava com a minha escovinha azul Eu brincava E deu certo, né gente? Aí, ó Virou uma das maiores comunicadoras do nosso país Agora, se prepara, dona Adriane Porque, deixa eu chegar aqui pertinho Esse aqui tem uma caixinha, hein? Esse aqui tem uma caixinha especial Porque se com o Meia Soquete Adri conheceu os bastidores da TV Teve uma pessoa que abriu pra você o mundo O maior ídolo Pra mim Junto com o Pelé O maior ídolo do esporte brasileiro Que deixou tanta saudade Que foi embora de uma maneira Que até hoje, eu ainda não acredito A gente tá falando, claro, do Ayrton Senna Vamos assistir Eu acho que tem pessoas Que não podiam morrer Ele é uma delas Nenhuma palavra É capaz de definir Uma coisa que ele era Era especial Um homem especial Muito mais especial Do que a imagem do tricampeão Falar da Adriane Galisteu Eu vou falar com certeza De uma das figuras principais Uma das figuras mais talentosas Da TV brasileira Todo mundo sabe, né? Simpática, versátil E com uma agilidade e raciocínio Que só ela tem Isso sempre me impressionou Aliás, eu me considero um privilegiado Que eu conheci a Adriane Galisteu Antes dela se tornar Essa figura consagrada Essa figura famosa em todo o país Na época eu cobria a Fórmula 1 Estamos falando dos anos 90 E eu cobria os passos do Ayrton Senna Por onde ele fosse no mundo inteiro Sempre era notícia E Adriane Galisteu Trouxe ao Ayrton Uma espontaneidade E uma alegria Que são coisas muito difíceis De serem vistas Em um ambiente tenso E competitivo Quanto da Fórmula 1 E ele e Adriane Galisteu Eram a imagem da juventude Do otimismo Da esperança Porque Adriane Galisteu É exatamente isso Ela tem o seu jeito próprio De viver Onde ela passa Ela tem essa energia Que contagia todos Adriane Galisteu É um pouco de tudo isso Esse dia que o Roberto Cabrini Passou um dia com você E com o Ayrton Deve ter sido inesquecível Para todo mundo E como é bom ouvir O Cabrini falar Esse cara tão importante Jornalista tão grandioso Como ele é Eu sou super fã do Cabrini Todos somos Falar de você Da maneira que ele falou Você sabe que eu conheci o Cabrini Nesse dia Mas conheci antes Ele estava sempre ali Nos bastidores E o Ayrton Tinha muito carinho Pelo Cabrini O Ayrton era um cara De poucas palavras Ele não era um cara Que falava o tempo todo Com todo mundo Mas ele escolhia As pessoas com quem Ele ia falar Ele sempre escolhia O Cabrini E ele escolhia E às vezes brigava Com o Cabrini E ele ficava bravo Às vezes porque saiu Alguma coisa que ele não queria Ou porque Tinha um Ayrton Às vezes aparecendo Que ele também não queria mostrar Eu não gostava de mostrar Uma fragilidade Porque como um Tricampeão mundial É um homem que Não dá pra acreditar Que morreu fazendo Aquilo que ele mais Sabia fazer na vida Muito louco Você pensar nisso Porque Um cara esportista Jovem De repente morre Fazendo aquilo Que ele mais sabia fazer Que a gente nunca imaginou Pra mim ele morreria de velhice Como pra qualquer um de nós Que acompanhou esse momento Mas é tão incrível Ver o Cabrini falar E eu fico muito orgulhosa E lisonjeada De ouvir você falar Porque eu acompanhei também O Cabrini No começo da história dele Tem uma história Que eu gosto de contar Que ele pra conseguir Uma entrevista com o Ayrton Especial De um dia especial Numa corrida Ele dormiu numa sauna Claro desligada Mas dormiu Não tinha onde ele ficar Mas pra ele cobrir Conseguir a entrevista Do Ayrton Ele tinha que ficar Ou ele dormia Num lugar Na sauna Ou na rua Ele dormiu ali Num buraco Ali numa sauna E o Ayrton Sempre contava isso Que ele era um cara Muito especial Destemido E um homem Que sempre ia conseguir O que queria Muito obrigada Cabrini Você é um grande jornalista Um cara que eu admiro A beça E cobriu Um momento muito feliz Da minha vida Eu tinha 19 anos Quando comecei a namorar O Ayrton E realmente Eu fui muito feliz Do lado dele E sei que ele foi Muito feliz Do meu lado É verdade que vocês Foram jantar No mesmo dia E no mesmo dia Vocês começaram a namorar Você e o Ayrton Senna Foi assim Vocês foram jantar E já começaram a namorar Não Não Eu tava Eu segurava Eu tava trabalhando Eu segurava Guarda-chuva Pros pilotos Sim E fui segurar O guarda-chuva Do Ayrton E aí Nesse dia Eu percebi Que tinha uns olhares Mas eu nunca imaginei Que fosse pra mim Você acha Quando você vê um cara Como o Ayrton Senna Que ele vai te dar alguma bola Você tava com o guarda-chuvinha Protegendo ele do sol É E ele ficava dando um zoinho Ele tava Mas também Tava sempre perto de mim Outras meninas Muito bonitas Que também faziam a mesma coisa Que eu E que eram contratadas Pela mesma empresa E eu sempre fazia assim Pra minha amiga Cara, acho que o Ayrton Tá te olhando Nunca era pra você Nunca Eu jogava pra elas Eu falava Mas eu juro que eu fazia isso Porque eu me colocava Numa situação Que eu falava Imagina Eu fechava o olho E lembrava Onde eu morava Quem eu era Ele não tava olhando pra mim E quantos anos Eu falava E eu falava Meu Deus do céu Não é que o homem Foi lá e tal Ganhou Todo mundo pra comemoração Eu fui, né Mas tava trabalhando Gente, com essa Não tinha essa coisa Não pense que a gente ia pra comemoração Pra ficar na festa Você tava indo pra comemoração Continuando o seu trabalho Cheguei na festa Começou de novo Ele mandou chamar a gente Lá pro camarote Que ele tava Nós fomos E ele me pôs sentada Do lado dele Eu falei Ele vai querer saber O telefone da minha amiga Porque eu tinha certeza Certeza E eu falava Você cole em mim Porque eu acho que você vai namorar ele E ela falava Será? Eu falava Certeza Vem comigo Vem comigo Aí a gente começou a conversar Ele não falou nada Foi super educado E aí vem um senhor Lá no final Assim, um senhorzinho Fala Deixa eu falar uma coisa com você, garotinha E me chamou Aí eu falei Ó O senhor veio agora, ó Me cantar, né Ela foi Eu escutar um pouquinho Ele falou Não, deixa eu te falar uma coisa Eu queria pegar seu telefone Você tem um telefone? Eu não tinha celular na época Era telefone fixo, né Gente Falei pra Ele falou Não, eu trabalho com a Ayrton Eu queria pegar seu telefone Porque a gente vai fazer não sei o que Tinha umas fotos de uma lancha Puxei aquilo ali Bom, beleza Dei meu telefone Falei a agência que eu trabalhava Porque eu não tinha, né Deixei o telefone da minha agência De modelo No dia seguinte eu tô na agência Chegou a Ayrton na agência Não queria falar com a Adriane Eu quase caí da cadeira Mas aquele dia Até o final de vida dele Nós continuamos a nossa vida De um jeito simples Fazendo coisas simples E a gente comeu Eu não comecei a namorar Eu joguei duro com ele Eu demorei pra dar uns beijos nele Não pensei que eu namorei ele no primeiro dia Segundo dia Primeira semana Segunda semana Joguei duro Sabe por quê? Porque eu pensava assim Eu gosto dele Ele é um cara muito legal Se eu namorar Vai acabar no dia seguinte, né Como é que vai ser? Aí ele começou a perceber Que eu tava jogando duro E ele abriu o jogo Falou, não, vamos namorar Eu vou lá conhecer sua casa Sua mãe Seu irmão Quero saber como é que é a sua vida E aí sim a gente começou a namorar Quanta coisa aconteceu na vida da Adriane, né gente? E ainda tem mais emoção vindo por aí, viu? Ela vai ter que segurar o coração Porque tem um presente especial Que foi de uma das maiores estrelas do Brasil Adri Você foi muito julgada Você sofreu muito As pessoas falaram muita bobagem, né? Depois que ele morreu, né? Principalmente, né? Quando ele estava vivo Isso não acontecia Mas depois que ele morreu, sim Como é que você aguentou tudo isso, hein? Aguentei porque eu tinha certeza Da mulher que eu sempre fui Da menina que eu fui Eu vivia um momento muito difícil Dentro da minha casa E eu não queria expor esse momento Porque eu expor um momento difícil Não é um problema Hoje Meu irmão não está mais aqui Né? Meus avós Minha mãe já entendeu Como é que funciona Mas naquela época Eu tinha que expor A história do meu irmão Os amigos do meu irmão A vida que minha mãe levava Não era razoável Eu expor essa situação Falar de AIDS Falar de drogas Falar de dívidas De dinheiro Era uma coisa muito É pesado até hoje Mas naquela época Era muito mais pesado E eu não queria contar Então eu esperei O meu irmão morrer E me senti no direito Depois que ele morreu De contar a verdade Então eu era uma coisa Enigmática Por que ela não fala Da família dela? Por que ela não mostra Quem ela é? Eu lembro que as revistas Queriam falar E eu não podia falar Eu não podia mostrar Então isso era uma coisa Que talvez deixasse as pessoas Em dúvida Sabe? Então Quando você deixa dúvida As pessoas se sentem No direito De te julgar Tris Se você pudesse resumir Quem foi o Ayrton Para você Em uma frase O que você diria? Não consigo resumir nada Em uma frase Não sou a mulher de uma frase Viu Rodrigo Sou a mulher de muitas frases Mas Ele foi Um anjo na minha vida Assim Um cara que chegou Daquele tamanho E me olhou Do meu tamanho E não se incomodou Com o meu tamanho Ele me mostrou Que é possível Você amar Que é possível Você se divertir Que é possível Você ser feliz Com quem você Bem entender E esse meu tamanho Que me transformou Hoje no tamanho Que eu tenho Nunca me fez perceber O meu tamanho Do lado dele Eu sabia o meu tamanho Porque eu sempre soube O meu lugar Eu não me incomodava De ser a sombra dele Eu me posicionava assim Porque eu sabia Que quem tinha que brilhar Era ele Então Quando as pessoas Depois de muitos anos Falavam assim É muito difícil Namorar você Porque você é uma mulher Brilhante Eu olhava e pensava assim Nunca falei Mas pensava Como assim? Olha o meu tamanho Ainda continua sendo Desse tamanho Perto do tamanho Do Ayrton E Eu fui O outro lado Dessa moeda Eu fui Essa sombra Que nunca me senti Na sombra Porque ele me fazia Brilhar também Então ele foi um homem Que me fez enxergar A vida O mundo E o meu tamanho De um jeito Cheio de amor Sem me deixar Sem me deixar pequena Sem me deixar de fora Sem me deixar insegura Ele foi um grande homem E ele era um meninão também Talvez por isso Que a coisa Deu certo Porque eu tinha 19 Ele tinha 32 31 32 Morreu aos 33 Mas a gente Se equilibrava Mas só queria Concluir uma coisinha Meu filho sabe De toda a minha vida Em relação ao Ayrton E uma vez andando no shopping Ele viu uma foto do Ayrton Bem grandona Assim Ele era menorzinho Ele devia ter uns 6 anos Ele fez assim Mãe Olha lá o seu namorado Aquele que morreu E que você sofreu E começou a falar bem alto No meio do shopping E eu falava Tá meu filho Vamos um pouquinho mais pra lá Só um pouquinho mais pra lá E as pessoas foram prestando atenção Porque criança Quando fala Fala Parece que tava E eu fiquei pensando assim Eu falei Gente eu falei um pouco pra ele Mas não falei nessa dimensão Daquele jeito Isso tá tudo dentro da cabeça do Vitório Graças a Deus Aqui Dri Aqui tem um objeto simbólico Dessa fase E eu tenho certeza Que a hora que você pegar Esse objeto Vai passar um filme Tão especial na tua cabeça Tá pronto? Tá passando Eu nunca tô pronta pra esses momentos A gente nunca tá Vou abrir pra você Pode abrir A gente trouxe Este presente Aqui pro público A gente vai dividir O que é seu Com o público Olha Algumas pessoas sabem Outras não sabem Porque eu ganhei um presente Que na dureza Meu sonho era ter um carro Eu andava muito de ônibus Andava muito de metrô E queria um carro E aí O carro Das meninas Da minha idade Da minha rua Lá na Lapa Quando elas estavam Muito bem de vida Elas tinham um Uno Um Uno Mille Era o carro Legal De quem Queria ter o primeiro carro E eu sonhava em ter um Uno Mille Com um Uno Mille De flores Quase do tamanho do carro Porque o Uno Mille é pequenininho Quase do tamanho do carro E aí Tinha essa chave Com esse chaveiro Que foi ele que me deu Olha aqui Cadê a câmera Que eu queria mostrar? Então vou fazer uma coisa Eu quero fazer uma coisa com você Vem cá Vem aqui comigo Eu quero reviver esse momento Com você Ai meu Deus É eu quero reviver Não acredito Eu quero reviver Este momento Gente Eu não acredito Eu não acredito Que vocês fizeram isso Só vou te falar Esse é o carro Eu sei Eu conheço esse carro É o carro Esse é o carro Como é que vocês pegaram isso lá Gente Eu fui na minha garagem hoje Como é que vocês pegaram esse carro Não gente Vamos entrar Você guarda esse carro até hoje Eu nunca deixei Eu tenho o maior ciúme desse carro O máximo que eu peço É pra ligar o carro Pra o carro não ficar Mas eu nunca deixei fazer Nenhuma mudança no carro O carro não tem vidro elétrico Eu nunca deixei colocar Não tem Não tem É um carro Peladão Só entender É porque É uma forma também Da gente ficar mais pertinho Do Ayrton Senna Esse carro aqui Foi um presente Do Ayrton Senna Ele sempre dirigia O lugar dele era aqui Você sabe Eu vou contar uma história pra você Que acho que Nem você sabe Nem você de casa sabe Quando o Ayrton ganhou A primeira corrida dele Tinha que escolher uma criança Pra fazer o comercial com ele Do Autorama do Ayrton Senna Não acredito que foi você escolhido Eu participei do comercial Com o Ayrton Brincando de Autorama O primeiro Autorama Que na época a estrela lançou Do Ayrton Senna Eu fui a primeira criança A contracenar com o Ayrton Senna No Autorama dele Posso sentar aqui? Senta desse lado Então O Ayrton me deu esse carro Mas eu só podia dirigir Quando eu ia buscar ele no aeroporto Ou buscar ele em algum lugar Mas quando eu chegava Ele falava Não, agora deixa eu dirigir E ele que dirigia Então eu dirigia É mesmo? Ou sozinha Ou pra buscar ele Mas quando ele tava junto Ele tinha que dirigir Então Posso sentar aqui, Dri? Pode? Pode Eu sei que você Eu sei que você Pode mesmo? Ai, que gente Olha como tá inteirinho o carro Olha dentro do carro Como tá Gente, eu não acredito Olha, o carro Tem afogador ainda Olha, tem afogador aqui, pessoal Olha aqui, ó Gente do céu É muito legal Ai, meu Deus Olha isso, gente Olha Gente, olha aqui Não tá pegando? Pelo amor de Deus Pisa no embreagem Vai, pra ver se ajuda Não, melhor Melhor não Vai, vai Mais um pouquinho Não, olha Tem que puxar o afogador Pegou! Acelera Ai, meu Deus Acelera Não, eu não vou acabar Com a bateria do carro Depois o carro não sai daqui Pelo amor de Deus Olha isso, gente Tinha cinzeira no carro Olha isso Gente, eu não acredito, cara Olha, eu fui tão feliz Dentro desse carrinho É mesmo Muito feliz Isso aqui marca um momento Muito lindo da tua vida, né, Dri? É, marca meu primeiro Primeiro presente caro Eu guardava ele como uma joia Guardo até hoje como uma joia Mas o Ayrton nunca mais dirigiu os carros dele Aqui em São Paulo Era só esse Só dirigia um Só dirigia esse Pra cima, pra baixo Quando ele tava aqui com esse E eu aqui sempre do lado Dava umas abusadinhas, né? Porque ele dava uma aceleradinha Eu falava, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Esse é meu carro Você não vem abusar do meu carro, não Dri, é muito legal E eu guardo ele assim, gente Como uma grande joia Gente, que emoção Vocês trazerem esse carro pra cá Eu não tô acreditando Fiquei gelado Olha aqui a minha mão Caramba, a mão dela tá gelada mesmo Fiquei gelada Eu falei, não tô acreditando Que esse carro veio pra cá Não, e saber que o Ayrton Dirigiu esse carro E deu ele de presente pra você Num momento especial Que vocês viviam Olha, Dri E a placa, Dri? A placa é Dri? Dri, escolhida por ele A placa é Dri Me chamava Dri Olha lá Ô Dri, a gente só A gente só escondeu os números aqui Ah, claro Uma questão de segurança Exatamente, mas olha aqui, gente Dri, olha que coisa mais fofa Qual é a sensação, Dri? Toda vez que você olha pra esse carro, hein? Sensação de uma história De um momento da minha vida Que foi marcado por grande alegria E grande tragédia Tristeza, dor E ao mesmo tempo De volta por cima Sabe? Quando as pessoas falam Poxa, mas são tantas voltas por cima Mas a nossa vida é assim Ela é feita de altos e baixos Que graça teria a vida Se fosse uma coisa Uma linha reta Sempre Era um dia em Mônaco E no outro Vivendo de favor Então Esse carro Ele tem essa história Pra contar junto com ele E eu não vou me desfazer dele Enquanto eu estiver viva Esse carro tá na minha garagem E o Vitório sabe disso E ele fala Mãe, o ONU nunca você vai vender, né? Eu falo Eu nunca vou vender Isso aqui não tem preço Isso aqui não tem preço Isso aqui é uma história Meu Deus do céu E o que ele tá lindo? Tá lindo Tá zerado Comadinho Tá novinho Bom Um ano depois Dessa linda história de amor Veio o ensaio Que fez Adriane Galisteu explodir Aqui o que ela vai ver agora Foi o começo do fenômeno Adriane Galisteu Vamos ver Eu conheci Adriane Galisteu Numa capa da nova Na semana seguinte Nós já embarcamos pra Grécia Pra ilha de Santorini Pra famosa playboy do século, né? A mais vendida de todos os tempos Lá era muito engraçada Porque ficamos num hotel chiquérrimo De só seis quartos Mas eles achavam Que estávamos fazendo uma revista de moda Jamais a playboy Então sempre tinha que ter alguém na porta Quando surgia o dono do hotel com suco Ou uma fava pra nos agradar E a gente corre, corre Aí ela tinha que parar e botar um roupão Nós nos divertíamos muito Eu me lembro que eu estava mal no hospital, né? Na UTI onde eu fiquei meses Eu tive um câncer E eu dormia o tempo inteiro Como se fosse um estado de coma induzido Quando eu vi, eu senti o cheiro do perfume dela Que é o mesmo a vida inteira E eu acordei com o perfume dela Me tornou assim Um cabeleireiro Celebridade Do rei das loiras Assim num passe de mágica Meu amigo Amado Marcão Marco Antônio Meu cabeleireiro até hoje Mais uma vez Você mostrando a sua solidariedade Com teus amigos E o coração que você tem, né Adri? Você sabe que ele me assustou muito, né? A gente tem uma história juntos Daí que começou na Playboy Grande maioria das capas que eu fiz Ele assinava os cabelos na época De repente esse homem fica doente Muito doente Quase morre Ficou muito tempo internado E ninguém falava desse assunto Um dia eu falei Chega de não saber mais Ninguém falava Família As pessoas mais próximas Eu invadi o hospital Descobri o hospital que ele estava Não perguntei se eu podia entrar Se eu não podia entrar Eu sei que eu fui entrando Falando quem eu era Que eu era muito amiga dele Quando eu me via Eu estava dentro do quarto Ele estava em coma Induzido Eu sentei do lado E lá fiquei Um dia, fui dois, fui três Um dia ele abriu o olho assim Aí ele não conseguia falar Aí comecei a dar umas pranchetas Para ele escrever Para ver se ele conseguia Ele não tinha mais Não tinha firmeza ainda Mas eu acompanhei esse momento Do Marco voltando, sabe? De uma situação muito difícil Na vida dele E acho isso muito importante A gente sabe A gente está do lado Nos melhores Porque se você quer saber Quem são os seus amigos Reúna todos eles Numa sala E conte as suas vitórias Porque se você contar As suas tragédias Você vai ter um monte de abraço Um monte de beijo Muita gente do seu lado Mas quando você conta as suas vitórias Para os seus amigos Poucos vão realmente te aplaudir E estar do seu lado Num grande momento Eu tenho poucos amigos Mas amigos de verdade Te amo, Marco Odri E aí você falou Enquanto você estava com cena Era tudo legal Tudo maravilhoso Aí veio a tragédia Com Ayrton A morte dele Trágica E aí você faz Uma playboy Um ano depois Até a playboy Foi dureza Até a playboy Foi aquele momento De viver de favor Aquele senhor Que pediu meu telefone Era o doutor Antônio Carlos Já ao meio da Braga Melhor amigo do Ayrton Faleceu Faleceu ano passado Tive a chance De levar Ai Tive a chance De levar o Vitório Para conhecer ele E ele foi A pessoa que me salvou Na verdade Porque se não fosse O doutor Antônio Carlos Já ao meio da Braga A esposa dele A Luísa Eu não sei se eu estaria aqui Contando essa história Foi na casa dele Que eu vivi Foi lá que eu escrevi o livro Porque foi uma ideia Do doutor Antônio Carlos Já ao meio da Braga Aquele senhor Que falou Garotinha O Ayrton Quer seu telefone Eu trabalho para ele Mentira Eles eram só grandes amigos E esse homem Faleceu há pouco tempo Mas graças a Deus Eu ainda tive a chance De vê-lo Agora em Portugal Que é onde ele Mais morou Na vida dele E levei O Alexandre Meu marido E o Vitório Para conhecer a casa Que eu morei De favor E para falar Com o Braga E com a Luísa Ao meio da Braga Que coisa É Histórias da Adri Muita história Bom Adri Vamos continuar essa história Porque agora Talento Ela sempre mostrou Que tinha de sobra Mas A consagração Da carreira De Adriane Galisteu Aconteceu Quando ela estreou A sua trajetória Na TV aberta Justamente Aqui na Record TV Com o programa É Show E gente Em menos de um ano Ela já era considerada A melhor apresentadora Da época Vamos relembrar A gente pode até brincar Mas na hora de amar Você tem que falar sério Sapa, cachorro Sem vergonha Eu tô duro o dia inteiro E você colchão e franha Zub, 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 zub. Foi mal Foi mal? Obrigada Oi, Andri Oi, Rodrigo Que delícia Quer ver você aí de novo Nessa casa Que a gente já fez tanta coisa Incrível Que é a TV Record Bom Contracenar com a Adriane Não é uma coisa Assim Normal Digamos assim Porque ela vai aprontando Ela vai aprontando Ela vai aprontando Ela vai aprontando E eu ficava sabendo na hora Por exemplo Como um dia O quadro tá acabando Eu e ela A gente discutindo E eu tava tomando uma sopa Ela pega o sopa E vira Na minha cabeça Olha que legal Aí você fica com aquela cara De anteontem Né? Com cenoura Batata Feijão escorrendo E todo mundo As gacareadas Mas não tem nada Mais divertido Do que isso Muito gostoso Tudo Que a gente viveu Olha Eu vou falar um pouquinho Da minha relação Com a Adriane Eu conheci a Adriane Em torno de 1995 1996 Desde então A nossa amizade Sempre foi essa amizade Uma amizade de cumplicidade Quando eu não estou bem Ela sabe Quando ela não tá bem Eu também sei Com a nascimento do Vitório Ficou a nossa relação Ficou muito mais forte Te amo Sucesso Felicidade Sempre na sua vida Dá um beijo na turma Arrasou Xalana Tá? A melhor batata palha Do mundo É a do Xalana Que legal Seu homenagem Você merece Você é uma excelente apresentadora Você é uma mulher maravilhosa Uma mãe maravilhosa Uma filha maravilhosa Uma chefe maravilhosa Merece Esse retorno Pra TV aberta Como você sempre sonhou Eu tô muito feliz De estar do seu lado Já fazem 13 anos Que eu faço seu cabelo Vou mostrar aqui Umas fotinhos Do fundo do baú Um beijo Muito sucesso Vamos arrasar Faro Um beijo pra você também Pode chegar Roberta Miranda Oba! Nós temos muita história pra contar Quando a gente senta É só pra dar risada Porque ela tem síndrome do pânico Eu também Estávamos dentro do avião Ameaçou uma turbulência Galisteu começou a gritar Rezar Fazer escândalo Eu dei uma olhadinha Assim pra trás O povo tudo olhando E dando risada Amiga Parabéns Sucesso Você merece Estar num lugar Seu Fala Adridi Fala A plateia Show Adriane Galisteu É show Adriane Sou eu Zé Pedro Tô aqui pra te dar parabéns E te desejar tudo de bom Sempre foi uma pessoa reluzente Maravilhosa Que sempre recebeu a dupla Com muito carinho Lembra de um fato curioso É que a última apresentação da dupla Foi no teu programa A gente gravou numa terça-feira A noite se eu não me engano E fomos pro Rio Acabou acontecendo tudo Que a galera no Brasil inteiro sabe Foi o último abraço Que a dupla recebeu A última apresentação E vocês como sempre Muito carinhosa com a gente Caramba Quanto tempo Essa foi a última apresentação Então Do Claudinho Você vê Quanta coisa Quanta história Que você tem aqui na Record São quatro anos de um programa diário Pois é Muito feliz de rever tudo isso Lembrar Porque às vezes você precisa lembrar Puxa é mesmo Foi o último programa Do Claudinho A própria Sabrina Acho que foi um dos primeiros Programas que ela participou Depois que ela saiu do Big Brother Foi no West Show Ela não dava entrevista na época Ela chegou de trancinha Nunca vamos esquecer Então assim A gente tem muitas histórias E você também tem tanta história Pra contar Nossa Que delícia gente Ai que bom Tá aqui de novo Pessoal Chegou a hora De descobrir o presente Que eu tenho pra Adri Que virou uma marca registrada dela Aqui na Record TV Então se prepara Porque vai ter Muitas Mas muitas surpresas E claro Muita emoção Com a Adriane Galisteira Olha pra lá Pra onde? Pra frente de olho fechado Não olha pra cá Agora dá essa mão aqui Isso assim Assim Fica com a mão assim Isso Pelo amor de Deus Uma taça? Um copo? O que que é? Deixa eu ver Pode olhar Olha Meu microfone branco Gente Tá funcionando? Não, não tá funcionando Ah, tá bom É porque Você quer que da sua época Da sua época Da nossa época Você queria que ele estivesse funcionando ainda Ele mais, né? Você é um cara que tá me dando um presente Achei que tá me dando um presente Pô Mas eu posso levar pra casa? Claro É um presente nosso É um presente nosso Isso é um presente Pode olhar tudo aí Todas as cenas de Adriane Galisteira Ou de A Show Sempre com o meu microfone branco E é verdade que cada vez Toda vez Porque não existe microfone branco Não Você mandava pintar o microfone? Mandava porque a maquiagem Suja, né? Aí você vai encostando a boca aqui Ele ia ficando preto aqui Ia ficando todo sujo Eu falava, não Pelo amor de Deus Pinta Pinta de novo Pinta porque tem uma mancha Se virar desse lado O povo vai achar esquisito Tem que pintar Então toda hora pintava esse microfone, gente Mas é bonitinho, né? Eu acho que eu continuo combinando Com o microfone branco Vai ter microfone branco No Power Couple? Vamos conversar com o Carelli Pra ter, né, gente? Ah, é só mais registrado Poxa, por favor Na minha volta Que venha o microfone branco Junto comigo, né? Prepara as tintas brancas aí, Record Prepara que a mulher Vai mandar pintar o microfone de branco E todo dia vai ter que retocar o microfone Ah, eu adorei, adorei Então guarda, tá? Presente Vai ficar do lado do meu troféu imprensa Que eu ganhei quando estava aqui Como o melhor apresentador E agora do meu troféu é show Eu tenho na minha sala lá O troféu é show E vai estar também o microfone Obrigada, amiga Vou deixar aqui na caixinha Pra depois você levar E colocar no lugar muito especial Que isso aqui faz parte Da sua história aqui na Record Ah, que delícia Agora a gente vai entrar Numa outra habilidade Que a Adriane Galisteu tem Na verdade, pessoal Em todos esses anos A Adri acumulou muitos admiradores Do lado atriz dela Ela contou a história já De tudo que ela passou Lá na Chica da Silva Pegou trauma de fazer novela Só foi fazer novela depois Na Globo Quantos anos depois? Agora Fazer agora A gente está falando De mais de 25 anos 25 anos traumatizada Em fazer novela E ela volta a fazer novela Mas Tem uma galera Que vai falar desse talento Desse outro talento De Adriane Galisteu Deixa eu ver Vê aí, Adri Tem uma pessoa também Que sempre diz Que eu preciso emagrecer Que é minha vizinha Ela mora no andar de baixo Mentira Nunca falou isso Ela acha que precisa emagrecer Sempre Adriane Galisteu Venha pra cá Oi Adriane Um beijo enorme Do teu amigo Daqui a pouco Estaremos juntos Se Deus quiser Fazendo Gaslight Mas ó Você sabe que eu te amo E você sabe que eu acho você Uma atriz De um talento Extraordinário Além de linda Mas linda Todo mundo sabe Um beijo imenso Bom, antes de mais nada Eu queria desejar Muita sorte Pra Adriane Aqui na Record Bem-vinda Você que já participou Que já fez parte Aqui do elenco Da casa Então Tô muito feliz Que você tá aqui De volta com a gente Tenho certeza Que seu programa Vai ser um super sucesso E eu tive a sorte De ter Adriane Me substituindo Em dois espetáculos De teatro Um chamava o Rim E depois Muitos anos E muitos anos Mesmo depois Eu tava fazendo Um espetáculo Do Jô Soares Chamado Com a direção dele Chamado Três Dias de Chuva E também tive que sair Pra fazer outra novela Um beijo enorme Pra você E é isso Muito boa sorte Sucesso Beijão Bom, pra mim É uma alegria imensa Estar aqui Pra falar da Adriane Porque é uma pessoa Que eu gosto Demais Tive a oportunidade De estar ao lado Da Adriane Através de dois convites Pra teatro Um dos convites Foi do Paulo Otran E o outro convite Do Jô Soares Me peça Diferentes momentos Distintos Bri, eu sei que esse programa Pra você É muito importante Você tá no seu lugar E eu espero Que seja um sucesso Estrondoso Que te traga Muitas felicidades Porque você merece Viu, minha querida Adriane Galisteu Minha amiga Minha querida amiga Multifacetada Esta mulher Que faz de tudo Além de ser linda Apresentadora Talentosa Talentosa atriz Grande colega de cena Que a sua trajetória Que a sua trajetória Agora seja muito feliz Você merece Toda a alegria Do mundo Mas eu tenho uma coisa Pra contar Pro pessoal Que talvez o pessoal Não saiba Nós estávamos fazendo Um espetáculo No Teatro dos Quatro No Rio de Janeiro E saímos de lá Direto pra assistir O Desfile das Campeães Em determinado momento Eu chego perto dela E falo assim Eu sou tão empolgada Com o Samba Que eu não consegui Sair daqui Nem pra fazer xixi Ou seja Ela fez xixi Ali mesmo Pra não ter que sair De onde ela estava Eu tô te esplanando Aqui mesmo Galisteu Eu tô te esplanando mesmo Só que o detalhe É o seguinte No dia seguinte Nós tínhamos a peça De novo E ela ia usar Aquele tênis Que ela tinha feito Xixi E eu tinha uma cena Na peça Que eu tinha que beijar Aos pés dela Eu cheguei pra mãe dela Querida E falei A senhora Faça o favor De por favor Não esqueça De lavar esse tênis Porque amanhã Eu tenho que beijar O pé da sua filha E ela tá usando O tênis da peça E ela fez xixi No próprio tênis Um beijo minha amiga Sucesso pra você E tudo de bom E é isso aí Depois você me liga Pra brigar comigo Que eu te expus aqui Que tu fez xixi Na calça lá no Sambódrom Beijo Valeu Que timaço Talentoso esse né Raçul Petrônio Carolina E Jô Soares Como é legal Receber elogios Nossa De pessoas tão talentosas Inclusive acabamos De descobrir Que você fez xixi Na calça Na Marqueja Vou deixar por último Esse momento do Lelê Que é meu querido amigo Mas vou pegar ele de jeito Vou deixar por último Porque depois também Vou contar uma parada aqui Mas preciso agradecer Essa turma maravilhosa Isso que eu falei Eu tive muita sorte No teatro Porque eu tive do lado De pessoas assim Desse naipe De gente Que sabe muito mais Do que eu Que é muito generosa Que sabe Que eu acho que quando a pessoa Sabe muito E é muito generosa Ele sabe ensinar Ele não se incomoda De deixar você brilhar De te ajudar em cena Porque o teatro É um exercício Da generosidade Que lindo ouvir o Jô Soares Falando de você Nossa O Jô Os maiores talentos Da televisão brasileira A maneira carinhosa Vocês construíram Uma amizade linda Você e o Jô Soares Além dele ser o meu vizinho Já há muitos anos Cara Quando eu vejo Aquele homem Numa generosidade De um carinho De um cuidado Não só comigo Com todo o elenco A forma como ele trata As pessoas Que trabalham com ele É inesquecível Não é à toa Que ele é o Jô Soares Não é à toa Que tem pessoas Que não podem morrer Que não podem ficar longe Dos nossos olhos Que tem que deixar Um legado maravilhoso O Jô Soares É desse cara aí O Jô Soares É um cara Muito maior Do que o que a gente vê dele Bom Agora só a resposta A sua Eu quero só a sua resposta Para o seu ração É só a sua resposta Uma coisa para falar Numa homenagem Estou voltando para a Rede Record Depois de 18 anos Toda emocionada Chorosa Feliz Sabe Aí você vem e fala Do meu xixi Mas tudo bem A gente tinha uma peça também Vou contar aqui Que a gente tinha que dar uns beijos na boca ali Porque a gente fazia casal aberto Mas num tropo Sim Éramos casar Quantas vezes namorei o Ale Antes de te dar esse beijo Diz aí para mim É agora Agora você me responde depois Isso aí depois você vai ter que resolver Com o raço Não quero nem saber Bom, Andri A gente agora vai falar De grandes amores Mas antes de entrar no presente Vamos voltar ao passado Quando você recebeu uma homenagem Emocionante No seu programa No West Show Meu Deus Olha aí Na vida Na vida é muito bom a gente estar perto de quem a gente ama É importante para a gente manter o equilíbrio Enfrentar a luta do dia a dia Mas temos certeza Que onde quer que eles estejam Estão muito felizes Pelo seu sucesso E desejando a você Adriane Toda a felicidade do mundo I never imagined It could ever happen Quite like this I guess lightning can strike In the same place twice Electrified by your kiss Electrified by your kiss Amor, tudo bem? Olha, estou aqui para Primeiro falar que eu te amo Dizer que eu sou um admirador profundo Que você é uma mulher incrível Uma mãe incrível Para te parabenizar Por esse projeto Na Record do Power Couple Tenho certeza que vai ser um sucesso Você é uma mulher apaixonada Pelo que você faz Faz muito bem Quer apresentar Quer estar na televisão Quer se dedicar Olha, um grande beijo para você Muito sucesso Manda um abração para o Rodrigo Faro também Tá bom? Beijo Oi mamãe Tudo bem com você? Parabéns para você Você conseguiu voltar para a Record Depois de 12 anos Por aí Estou muito feliz por você E olha Estou super orgulhosa Daqui a pouco eu vou chorar aqui Eu estou muito feliz que você conseguiu voltar Fazer o Power Couple Fazer o Power Couple Que a gente sempre vê junto E a gente sempre comentou de você fazer Uma coisa que você ama Você vai voltar a fazer Eu estou muito feliz por você Então ó mãe Beijão Beijão Boa sorte E eu quero ver esse Power Couple Nos trinque hein Parabéns Parabéns Felicidades Ó Essa nova etapa Beijão Tudo, tudo de maravilhoso para você Beijo, beijo, beijo Beijo Parabéns Legal né cara Gente Olha como a história se repete Olha A gente viu uma homenagem Que foi feita para você No teu programa Tantos anos atrás Titãozinho, chororó Nossa, quanto tempo atrás E aí passa o tempo E agora você vê Vendo as imagens do meu pai Sabe que eu fico muito emocionada Porque eu não tenho o hábito De ficar vendo Eu não fico vendo Eu não remoo muito o passado Porque ele dói Mas eu não esqueço dele Então eu olho como aprendizado Lembro das histórias Eu tenho a imagem Sabe Aqui na minha cabeça Do pé, da mão, do cheiro Mas eu não fico olhando foto Eu não vou buscar isso Eu olho para frente Eu olho para o meu dia de hoje Eu sou muito assim É um jeito que eu encontrei De me proteger Inclusive né Mas quando eu vejo essas fotos Do meu pai Quando eu vejo a minha mãe Toda linda E ela tem tanta dificuldade De aparecer na televisão Ela tem tanta vergonha de falar E eu amaria ter ela aqui agora Mas a gente está vivendo Esse momento do distanciamento Então assim É muito difícil ver Não poder agradecer Dando um beijo Um abraço Um cheiro na minha mãe Aí ver meu filho Ver minha mãe falar Você é a única alegria que eu tenho Você é a maior alegria da minha vida Hoje eu sei que eu não sou mais Porque ela já me deixou Para segundo plano Porque a alegria da vida dela É o Vitório Faz tudo para o Vitório Quer saber do Vitório Alê meu amor Um homem que chegou na minha vida Devagar De mansinho A gente já se conhecia tanto Logo depois da morte Do Ayrton Eu conheci o Alê Trabalhei para a empresa dele Não Antes Eu conheci o Alê Eu tinha 18 anos de idade Nossa Que eu era modelo da empresa Né E eu encontrava o Alê Durante muitas vezes Na minha vida Mas a gente era amigo Depois eu descobri Que só eu era amiga Que ele não era muito meu amigo Ele só queria namorar Comigo mesmo E conseguiu né E assim foi Mas hoje ele é um homem Que é mais do que isso Ele é mais do que meu marido Ele é meu amigo Meu confidente É um homem que põe meu pé no chão Que me ajudou a guardar dinheiro Que me ajudou a olhar Para a minha vida De outro jeito Que ficou do meu lado No momento difícil Porque quando eu saí do ar Da TV aberta Foram 18 anos longe da Record Mas foram 18 anos no ar Também Então eu tenho muitos anos De história e de carreira E quando eu fui para casa Sem contrato pela primeira vez Eu achei que eu fosse morrer Falei Agora acabou para mim Eu só sei fazer isso Não Mas você vai aprender A fazer outras coisas Mas eu não quero É o que eu sei fazer E o Alê do meu lado Num momento desse Para um homem Que viu minha história De todas as formas E segurou todas as minhas ondas E me ajudou a me reinventar Nossa relação é feita de Admiração De respeito E de lealdade E amor né gente Muito amor também né Principalmente Tri Ai Aja coração Estamos chegando aqui Se você acha que a emoção acabou Pelo amor de Deus gente Foi tudo aí Até eu já Eu nem me lembrava mais Você não faz ideia Do que vai acontecer com você Agora Gente o que Você Sempre foi apaixonada pela TV Sempre E nesse mundo que a gente vive Desde pequenininho Que a gente não sabe fazer outra coisa Você tem uma pessoa Que era vidrada em você Assim como você era nela É a nossa querida E eterna Hebe Camargo Ai minha Hebe Um dos momentos mais lindos Que eu vivi na minha carreira Foi a última entrevista Que ela deu em vida Pro programa do Roberto Justos Nossa E eu Quando ela Quando eu entrei no palco Ela já estava no palco Eu ajoelhei pra ela Fiz uma Uma reverência a ela E só Hebe Pra fazer O que que ela fez Ela levantou E se ajoelhou pra mim também Não, 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 não Não, 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 não Não, Hebe Não, Hebe Não, Hebe Não, 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 não Essa aqui é a maior de todas A maior de todas Mas não sei levantar Não vai, não vai Agora vai Um, dois, um E por isso que agora Pra gente encerrar Essa viagem Ao seu túnel do tempo A sua história A gente tem que falar Da Hebe Camargo Uma grande inspiração Só que você não imagina Como ela vai acabar Primeiro assiste E depois Aguenta o teu coração Tudo bom? Graças a Deus Tô saudade Como você tá bonita Não Oi Adriane Que delícia Que você tá voltando Pra televisão Que notícia boa Nós estávamos morrendo De saudade Da sua alegria Contagiante Trazendo muita coisa Boa pra nós Olha Pra esse momento Tão especial Eu tô te mandando Um presentinho É uma coisa Que minha mãe Gostava muito Cor favorita dela Turquesa Mas não vou contar Ainda o que é não Trazia muita coisa Boa pra ela Usa esse presentinho Que eu tô te mandando Um grande beijo E muito sucesso Pra você Então vem cá Você sabe que a Hebe Eu fazia o programa aqui E ela me ligava Na sequência Muito bom o programa Hoje adorei Depois um dia Você não faça trança No seu cabelo Nunca mais Eu quero te ver Só de cabelo solto Você está sentando De um jeito Que não se deve Sentar na televisão Você tem que sentar Aí ela me dava Ela ligava pra mim Assistia E ligava E fazia sempre Um comentário Mas sempre de um jeito Tão maravilhoso Tão construtivo Tão especial A Hebe Incrível Tá emocionante Bom A Hebe não tá mais aqui Mas o filho dela Mandou algo Que eu quero Que você use Meu amor Na sua volta Porque o que você vai ver aqui É da Hebe É dela Pra você Pode abrir Gente Olha isso Gente Ai Hebe Querida De algum lugar Você tá aí Olhando por mim Que eu sei Torcendo por mim Que eu sei Olha A Hebe Era muito generosa Várias vezes Quando a gente saia Pra jantar Eu olhava ela Com as joias dela Falava Hebe Que linda Ela falava Tó pra você Eu tenho alguns anéis Da Hebe Mas nenhum Com este sabor aqui Marcelo Muito obrigada Hebe Muito obrigada E eu preciso muito Dizer que esse anel Vai estar comigo Sempre Sempre Se não tiver no meu dedo Todos os dias Que é bem capaz de estar Vai estar comigo no meu camarim Onde eu estiver Eu não tenho como agradecer Gente Eu só tenho que Agradecer a Deus Em primeiro lugar Agradecer a sua equipe Que equipe é essa Rodrigo E agradecer a você Acho que foi a homenagem O amor do outro E isso é amor Deixa eu te falar uma coisa Meu amor O bom filho A casa torna 18 anos depois Você está de volta A Record E eu quero te desejar E eu quero te desejar Sucesso A TV A TV A TV é o seu lugar A TV é a sua casa Então eu não vou te desejar Sucesso Dri Porque o programa Vai ser um sucesso No seu comando Vai ser um sucesso Que Deus te abençoe Amém Sabedoria Que o sucesso Já é garantido Meu amor Valeu Obrigada A TV Record Obrigada